Pedal sem compromisso, chegando aqui de um pedalzinho, 65 eu acho, km, chatinho, farinheira, muita pedra, areia e costela. Pedalar sozinho é perigoso? Perigoso, tô pedalando sozinho, saí duas da tarde. Cara, mas tem que seguir umas regras, entendeu? Umas regras de ouro. O vídeo é sobre isso aí, dá uma olhada nessas regras aí, algumas dicas que eu uso mesmo, né? Não é firula de canal não. E aí, o que eu usei nesse pedal? Vamos fazer um vídeo voltando ao passado, contar esse pedal de hoje aí com umas dicas. Segue a vinheta, vamos embora. Pedal sem compromisso. E aí, meu povo? Bem, hoje é sexta-feira, não tem aula na Uni, então eu tô meio liberado pra pedalar agora à tarde e... Rapaz, tô fazendo aqui a farinheira. E aí, tinha muita areia, mas hoje tem muita costela. E a costela, cara, é foda igual areia, tá? Então, rolezinho na farinheira. Bem, depois de uma hora de pedal, 25 km, é meio difícil, hein? Muita areia, pedra, né? Tem uma subida ali, subidinhas ali. Tem subida ali, ó. Dá uma olhada lá. Então, tem subida aqui pra frente, né? Olha lá. Subida pra cá que eu vou, né? E agora começou a pingar. Eu saí duas horas de casa, porque... Pra treinar, né? As provas, as brincadeiras, as participações são 8, 7 da manhã ou 2 da tarde. Então, saí nesse horário, peguei um sol da porra. Tô aqui, orando por essa chuvinha aqui que tem ali. Tá pingando. Bora continuar. Uma dica aí pra quem pedala sozinho aí. 60, 70 km, 100. Eu pedalo bastante, 60, 70. Hoje acho que vai dar 65. Nunca force demais nas subidas. Logo no início, nos primeiros 20, 30. Não faça isso. Pega firme, né? Porque o que mata, o que quebra a gente lá no final, que a gente vai precisar mais, é da metade do pedal pra lá. Com as 60, é do 30 pra frente que você vai... Vai colher os frutos do que você fez nos 30 primeiros. Então, é... Você sempre... Mantenha... Como eu pedalo sozinho, hoje eu tô pedalando sozinho, sempre, quase sempre. Então, assim, é só você e Deus. Aqui é um desertão de meu Deus, meu amigo. É o fundão do fundão. Então, passa carro aqui de vez em ano. Então, assim, não força muito no início, nas subidas principalmente. E mantém o ritmo, tá? Quando você muda muito o ritmo, dá quebra lá na frente. Mantém o ritmo. Se você tem uma subida muito longa, você tá ansioso, quer andar, não ande muito. Não, não force. Vai no seu... Né? Numa cadência e numa... E numa... E numa força de pedal. Que você perceber que tá fatigando, você já tira o pé. Não deixa, não continua, tá? Sobe leve. Depois dos 30, vou dar metade, meu amigo. Aí você vê o que você quer. Tá? Mas até a metade é uma regra de ouro que eu sigo, tá? Até a metade eu não força. Subida é longa. Ah, eu tô apressado, eu vou andar. Não, eu reduzo a pressão do pedal, a intensidade, a cadência. Aumenta a cadência pra ficar mais leve. E vou. Cheguei na metade. Eu falo, bem, agora eu tô mais tranquilo. O que eu tenho aqui de resistência? Aí eu uso o que eu tenho de resistência. Beleza? Eu vou continuar dando umas dicas aí nesse pedal de hoje aí. Oi, galera. Coisa mais linda, ó. Paisagem ideal, é o ciclista, hein? MTB na veia. Bora. Bonito, né? Galera, uma outra dica legal nesse pedal aqui. Eu tô com 30 km e agora eu vou comer alguma coisa. Se você sente a fadiga muscular, o início de câimbra, uma ausência de energia e isso afeta o seu psicológico, né? É direto pra mente aqui. Então é bem ideal você comer alguma coisa, tá? Então eu trouxe uma barrinha de cereais. Uma barrinha de cereais que eu comprei ali. Tá aqui atrás. Cadê a minha barrinha de cereais? Cadê a minha barrinha de cereais? Aqui. Ó. Nem sei a marca, qualquer uma. Quem é nutricionista aí me ajuda aí. Comprei a barra de cereais, vou comer. E bora atorar. Bem, galera, 40 km. De boa. Uma outra dica que eu faço assim é tentar recuperar o batimento em cima da bike. Quando a gente consegue fazer isso, a gente tá bacana. Você sobe a subida bem íngreme, puxada, o batimento sobe bastante. Aí quando você, lá em cima, você recupera em cima da bike, né? Precisa descer pra recuperar o batimento. Ele tenta recuperar todos os batimentos em cima da bike. Controlar a respiração, fadiga. Sem descer muito da bike. Tá? E aí controlar bem a pressão do pedal. Pra não criar fadiga antecipada. Controlar bem a fadiga. Sentiu que tá fatigando, reduz. Tá? O importante é chegar. Você tem que chegar. Você tá sozinho. Sem rede. Tá ok? Então, essa aí é uma dica. Aí é o começo da serra da farinheira, cara. Aí é... Eu nunca zerei essa serra. Eu vim aqui uma vez pelo outro sentido. Não zerei. Aí eu não subi. Aí depois eu vim mais uma vez não subir também. Na metade eu desisti. Porque você já vem cansado, né? Quase 40 km. Meio pesado. Aí você vem baqueado pra fazer. Da outra vez que eu vim. Tem um vídeo aí. E aí outra dica é... Eu guardei um pouco do Gatorade. Que ele tem sais minerais e tal. Tem uma reposição aí. Pra dar uma... Uma sapecada nessa subida aí, né? Então assim... Pra cãibra é muito bom você beber bastante líquido. Antes da subida, né? E aí depois isso vai te dar uma reposição aí pra subir. Fechou? Bora tentar subir. Tomara que lá em cima eu filme minha vitória. Acompanha aí. Vamos ver se eu tô lá em cima. Pessoal, fechando... 50 km. Rapaz, deu um desgaste. Né? Deu um desgaste hoje. Acho que foi relacionado ao sol. Eu saí duas. Da tarde tava bem quente. Hoje é um dia sui generis aqui em Vilena. Muito quente aí. O calor ele desgasta muito. Ele desidrata, né? Eu trouxe uma garrafa de Gatorade. E 700 ml de água. E foi pouco. Acabou. Mas eu tô hidratado. Eu hidratei ali no morro. E aí... Tive que dar uma... Uma aliviada no peso. No pedal, da pressão. Foi bom. Que agora eu tô beleza. Pra fechar esses... 20 km, eu acho. Agora é asfalto ali. Top. Muito bom. Mas assim... Uma cuidado com o sol, viu? Muito cuidado com o sol. Pessoal, aqui a... Fazenda Independência, tá? Uma fazenda muito grande aqui. Ela tem uma responsabilidade ambiental muito boa. Não sei se vocês estão vendo ali atrás. Umas manchas pretas ali. São umas reservas. É... De mina. E uma das reservas ali... É a fluente do Roosevelt. Do famoso Rio Roosevelt. Tá? Fazenda aqui, ó. Não sei se dá pra ver lá atrás as manchas lá... De verde de reserva. Bora que eu tô apressado. Que eu saí duas da tarde. Porque eu tinha que chegar até 5 e meia... Pra buscar a minha pequenininha na escola. Porra, sair com pressa... Não rende. Aí você fica quebrado. Agora é 4 e 48. Pra ver se eu chego até as 5 e meia... Pra pegar a minha pequenininha na escola. Bora! Bem, galera. Consegui chegar do pedal aqui, ó. E deu tempo de pegar a Lívia. Dá o oi. Fala, galera! Aqui quem fala é a Lívia! Olha aí, ó. A Lívia já é youtuber também. Bem, pronto. Missão cumprida. Cheguei do pedal. Não sei se tá escuro. E... Consegui pegar a Lívia na escola. Gente, pra quem não sabe o nome do meu canal é Lívia Gamer. Ou Lívia Pique. Eu não sei pra que nome. Que ainda não tá pronto, né, pai? Oxe, Maria. Vai ter até canal. Beleza, gente? Brigadão aí. Acompanha o canal aí.